Fala galera da Hunter Games, seus ninjas, I'm the Ninja, hoje Shadow Dancer, jogo de 89 da Sega, um jogaço, difícil pra um cacete, mas vamos lá né, é, jogo de 89, continuação do Shinobi, bom, tem 3 botão, estrelinha, inimigo tá perto, ele dá uma, taca ali uma peixeirada, pulo, e tem um botão que é magia, a magia eu vou esperar, porque é só uma magia por fase, então tem que ser estratégico, estratégico pra tacar a magia, cachorrinho, quando começa a latir, você pode mandar ele, ele dá uma segurada nos bichos ali, os caras, e dá pra você dar uma estreladinha, ó, bem na peita, vamos lá, primeira fase no aeroporto, Esse carinha aqui fica agachadinho, mas eu pego ele, você tem que pegar essas bombas né, antes que elas explodam, e arregassem o aeroporto, e um pouco de porto de cumbica, o cara tava vacilando ali, recarregando a escopeta, já tomou já, aqui vem o carinha do vidro ali ó, tem que te enganar, mas já era, Vou pro céu dos vilão, tem aqui a mesma coisa, ó, pronto, peguei todas, vou pra próxima fase, vamos pra passagem pra Capulco, e aqui vamos nós, Aqui no caminho, no avião, na Eru, Tufon Airlines, esse carinha do escudo, ó, você tem que esperar e tacar o escudinho, vai lá e arregaça ele, você tá ficando tacando no escudo, ele te pega, Pera, ó, aí quando o cachorro tomou dano, ele fica mirdinho né, ele vira um poop, aí você pega a bomba e ele cresce, tipo o cogumelo do Mario Bros, Cuidado, aqui embaixo eu vou tacar a magia, porque já tá no fim da fase ó, e aqui é uma embaçadinha, toma a magia, Não sei o que é lá do caramba, ele fala, tradução, esse jogo é do caramba, chegou no avião, boss, Esse boss aí, ó, tacar estrelinha bem nesse bracinho, piscante dele, ó, e tá com uma tendinite ali, ó, aí você... O ideal é pegar bem essa linha ali, não sei se vocês vão conseguir entender, essa linha, termina as janelinhas ali, ó, aí tá, Deve ser acerta, tá vendo, ó, ó, e tá a magia, no caso, I'm the ninja, ó, o beco que ele dá, deve ser doido, Vamos lá, agora a fase de bônus, tem que matar esses ninjas aí, e eu vou fazer uma previsão, quem vai me matar é o azul, Vamos ver se eu vou acertar, vamos ver se eu vou acertar, se você mata todo você ganha uma vida, mas é embaçado, Eles começam a chegar aqui embaixo, eles começam a arregaçar, ai, você vai ser um ninja, olha essa melicinha dele, a azaleia, Aqui é o ferro velho, aqui você manda o cachorrinho, o totózinho, ó, e arregaça, mais um carite ali, ó, uma coisa, Ele vai pro outro plano, né, os gráficos é da hora desse jogo, galera, é muito bem feito, Esse Ferrari tudo amacetada, aí esse ninja ele fica defendendo, tá vendo, é um saco, Chuchata, esse tem que, tem uns que ele vacila, abre a guarda, tem uns que tem que chegar perto e tacar a peixeirada, Se tiver vindo outro, ó, o roxinho é mais fácil, ele abre a guarda, Fazendo o fim já, ó, esse cara aí, ó, pra ele tacar, vai lá e, Taca ali uma bela de uma estrela ninja bem na testa, aqui é magia, é filho, a gente tá bravo, Pega a última e falou pra vocês, caminhãozinho do BJ McQueen, Terceira fase que é mais comprida, não pode vacilar, Opa, pensou que ia pegar, vagabundo, Olha, olha os vândalos, pichando tudo, cega, Não peixe, Paro de tomar a pílula, Aqui tem que descer ali, ó, Vim pra cá, pegar o cara que tá aqui atrás primeiro, ó, senão você dança, Você dança gatinho, dança, Mata os karíti ali, vem o ninjinho aqui, oh, roxinho, Você é roxinho que você gosta de apanhar, vagabundo, você vai apanhar agora, ó, Pisando na comida, é muito sem educação gente, vamos pitar com o cachorro, o carinha ali, aqui vai vir um cara pelas costas, vai lá, matou, aqui pula esse cara, quando aparecer os ninhos você taca mais jeito de jogar, acho que. Scrapa, uma coisa, cuidado com esse carinha ai que ele enche o saco, sempre fique esperto nas costas ai que é embaçado hein. Você tem aquele lá, pega, tem mais uma ainda, aqui vai vir o caro você, estreladinha bem na testa, ali o cachorro não pega, pegou, só que eu falei ai, e aqui vai vir dois ninhos você pula e falou para vocês. Aqui é o boss, que, não não é o boss não, essa parte também é comprida, precisa tomar cuidado, deixa eu ver o cara vir. Olha só que malandrinho, estou tentando pegar pelas costas, mas já era, faleceu. Um ninhos roxo. Aqui você pula bem no cantinho, para matar aquele primeiro, taca o cachorro, Aqui vai vir dois caras de cada lado, esse aqui é malandrinho, ele taca dois disquinhos em cima e embaixo. Parece o João Mineiro e Marciano com esse mullet ai, não sei qual dos dois. Taca o Scooby, olha só na canela, canela de velho. Taca ali o cachorro, e taca ali o pau. Cuidado aqui atrás, olha, vai no outro. Eita! Ah não mano, não era para gastar aqui não, agora ferro. Até o desenho diferente do Buda. Esse ninhinho aqui ó, você vem para trás. Espera ele pular, aqui vai ser embaçado hein. Se tacar o cachorro, ele dá um peteleco no cachorro, ele vira... Vira puppy. Ai. Ok, e na mãe ó. O primeiro... Ai droga. Não era para ter usado a magia naquela hora, mas vamos lá. Pega o cangote, dá um abracinho. Vamos pegar com o cara aqui atrás ó. O ninja roxo. O ninja roxo. O ninja roxo. O ninja roxo. Vai tomar na frieira. Estrelinhas ninja. O ninja roxo. Olha que cara chato, meu deus. É na frente, atrás, em cima e embaixo, todas as direções. Vai passar a frieira. Isso vai dar um shinobi para passar essas fases todas. Aí, tá vendo? Era para usar a magia aqui ó. Já era ó. Chamou o Buda de novo. Sai pra lá, maluco. E tchau pra vocês. Ele de cima você nem mexe com ele. Porque é perigoso você tomar. Aqui é o boss, ó. É o trem da alegria. Você tem que pular essa... Meteoro de... Pegasus aí, ó. Como é que eu não junto um monte, ó. Ó. Pegar, hein. Ixi, sobrou três ainda, ferrou. E, mais um já era. Falou, trezeiro da alegria. Tchu, tchu, tchu. Lá vem o trem. Vem depressa, já vai chegar. Mesma coisa, ó. Azul, hein. Azul. Aposto no azul. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Ele não pode parar. Olha, quase que é amarelo de novo. Malandro, esses caras tão muito safadinho. Vocês querem dar uma voadeira, ó lá. Que que eu falei? Vagabundo. Ele morreu com... A shuriken espetada no furico. Aqui você já manda o cachorro no cangote do cara. E, vai vir o cara do molotov ali, ó. Ai, me lasque. Eu acho que meu cachorrinho ficou... Meu filhotinho. Calma, filho. Calma, calma, calma. Vem cá, deixa eu fazer um carinho em você. Paca esse molotov logo, meu filho. Obrigado. Arigachan. Só te pego, ó. Isso aqui são dois... Duas... Dois hits, né? Tá vendo a cabecinha do Balrog. Parece o Balrog do Street Fighter 1. Ele ali, ó. Espera o molotov. Já regaça, ó. Obrigado. Tome. Aqui vem o ninjinha roxo. Com cuidado. Já era. Espera esse cabra aí, ó. Arrigaça. Ah, não, mano. Não. Que vacilo é falar isso. Que ia vir o carinha ali. Ô, caramba, meu. Esse volta desde o começo da fase, galera. Não é brincadeira, não, mano. Ah, ainda tá com o molotov, vagabundo. Dá uma espadada. Ah, esse aqui tá bem em cima. Pelo cara do Gu. Vamo lá. Já matou esse aqui, ó. Já matou esse aqui, ó. Tome. Já vem o outro. Quando ele pula. As vezes pega bem no cocoruto. Você vem e volta, ó. Mais um ainda. Ai, meu Deus. Que esse cachorrinho, pokémonzinho aí ferrou aqui. Precisava dele. Olha. Esse aqui é embaçado. Esse... Esse... Esse rosinha aí. Ae, matou. Espera ele tacar o disquinho e, ó. Tome. Aqui que é embaçado. Vai ter que acertar bem na... Ae. Aqui antes de pegar aquele ali, vem um ninja, ó. Você tá esperto, malandro. Eu sou o ninja. Eu sou o ninja. O ninja. É jiraiya. O successor de Togakuri. Olha. Me ferrou de novo, esse vagabundo. Então, carinha. Você pode vir, ó. Atacar a magia. Pronto. Cala com alegria. Cala com a festa deles. Tome. Vamo embora. Próxima fase. Próxima fase. Isso aqui é embaçado, hein. Espera o motor vai acabar. Taca o cachorro. E tome. Ali, espera o cara passar. Rata ele primeiro. Depois o... O João Mineiro Marciano. Vai, filho. Acorda, cachorro. Senão você não vai ganhar... Sei lá, comendo de cachorro. Esqueci, mano. Biscoito Scooby. Não vai ganhar Biscoito Scooby. Tchau, João Mineiro Marciano. Mesmo esquema. E tem que ser rápido aqui, ó. Porque vem um amarelinho babando no seu pescoço. Passou. Aqui tem um ninhinha roxo, ó. Cadê ele vir pra cá? Aí vai vir outro que traz, ó. Tome. Cortei a unha. E aquele ali você espera. Espera e taca molotov. Acabou, você vai lá. E arregaça. Aqui você vem agachadinho, ó. E taca magia. Aqui vai pegar os de baixo lá também. Olha meus cabelos. Nossa senhora. Preciso cortar, galera. Tá embaçado, viu. Parecendo o Double Dragon. Um topete do Double Dragon. Olha lá. O Rosinha é embaçado. Vai machucar o meu dog. Um rapidinho. Quero o cara passar. E tome. Tem um negócio de quarentena? Pode sair de casa. Tá tudo... Passar a maquinice, sim. Vamos ver o abobo. Essa fase aqui é complicado, galera. Tem esses jacaré aí, ó. O Alligator. Passar no SBT. Caindo esse molho de tomate aí já era. Aqui fica bem no cantinho que ele não tinha certo, ó. Aqui vai vir um ninja do... Do mais chatinho. Mata esse e pula. Mata esse e pula. Do jacaré do Chan. Se você tacar a estrelinha no rabicó dele, ele morre. Muito sensível. Muito sensível a estrelinha no rabo. Ah, deixa eu já falar no outro lá. Aqui tem que pular e ele pular de novo, tá? Vamos lá. Pula e pula de novo. E já pula aqui pra cima. Se não... O rabo te pega bem na... No seu rabo. Aqui vem outro ninja, só que você tá com a estrelinha flamejante. Estrelinha de fogo. Aqui você pula. Pula pra cá. E toma em magia. Pega o jacaré. O carinha preguiçoso. Ele tá dormindo na boa. Depois do almoço. Pula aqui. Mata o amarelinho. Pro esse, né? Que é o boss. Esse boss aqui é chatinho, ó. Fica aqui embaixo. Se ele tacar embaixo você pula, ó. Nossa! Foi um susto, tá vendo? Ai, tava longe. Não sei se vai pegar. Pegou nada. Ai, tá vendo? Mamãe, morri. Não sei se não era pra ter morrido. Bom. Mesmo esquema. Agora, quando você pega e continua, você fica com duas magias, né? Ó. Nem vai precisar. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ele cai e deixa... Olha o seu sandalinho aqui, menina. Cinderela. Cinderela Baiana. Já assistiu esse filme, Cinderela Baiana com a Carla Pérez? Filmaço, hein? Bota aí no YouTube pra vocês verem o trailer. É animal, cara. Clássico. Injusto não ter ganho o Oscar. Azul. Faço uma aposta de vocês aí, hein? Pra mim é o Azul. Olha lá. Ai, vagabundo, mano. Como dá a rabo de cinco, cara. Aqui é a última parte, né? Não é a última fase. É a última parte. Tamo lá pro... O negócio do foguete. Manda o cachorrito. Tome aqui. Manda ele ali, ó. Eita, filho. Não tem medo não. É pra você pular. Você é ninja igual eu. O cachorro caiu, ó. Mas ele volta. Morre. Aqui, galera, não tem jeito. Aqui é magia, tá? Porque tem escudo, faca e bala. Tem que fazer. Se não tivesse os cara do escudo, dava. Tem uma beiradinha. Aqui é o seguinte. Eu ia ter que pular ali em cima, matar ele. E voltar, ó. Aqui vem um cara bem aqui, ó. E um ataque, ó. Tá no fim da fase. Volte, cachorrinho. Aqui tem que ser rapidinho, ó. Matar esse aqui e esse aqui, ó. Senão eles... O... O curuto. Essa parte é uma delícia de dificuldade, ó. Tá vendo? Já quase cai na cachoeira. Tá no molotov. Tá no molotov. O cara faz molotov com... Timboquinha, acho. Levanta. Tá preguiçoso. Ai, mano. Ó, tá vendo? Pulei na beiradinha, mas... Já tomei ainda, cara. É um saco, cara. É um saco, cara. É um saco. Esse pulo que é embaçado. Tomei na batinha da xuxa. Ai, mano. Pegou bem no meu joelhinho. Caraca, mano. Morri demais, ó. Já pegou. Pegou. Pegou bem na pontinha. Pegou bem na pontinha. Pegou bem. Matou. Aê, caramba. Como é que é esse pulo? Ele tem que chegar arregaçando, ó. Não paga nenhum drink. Já chega arregaçando. Já não pergunta nenhum nome. O cachorro já foi lá no Braz pegar o cara Aqui é magia Porque esse cara aqui é embaçado, galera Vou acertar bem na horinha Não vou arriscar, não Em cima eu me viro Esse aqui também Chega a San Otavadora Matar esse e matar aquele Matar aquele Eu falei, isso Vem, Totó, vem, Scooby Aqui vem esse ninja Você volta tudo Mata esse aqui, deixa ele cair lá embaixo Mas ele não morreu Aqui vai vir outro Você vai esperar ele Você pode voltar tudo também Pronto, caiu lá Cuidado com carinho Que ele volta Agora aqui que é embaçado, galera Vocês vão ter que torcer por mim E filho, obrigado Presta um carinho Pronto Mata esse vagabundinho aqui E ali, galera Espera ele tacar o negócio Vou guardar com a bala É galera Moleza, moleza Tá com o frisbee Pega, né Vai ter que pegar Aê Volta aqui cachorrinho Onde você está Caraca, o cachorro Abandonou Vem Ah, eu não acredito Eu fiquei preocupado com o tempo E me lasquei Caraca, mano Já estava no final da fase Ai, meu Mas parece episódio Dos trapalhões Mas agora, galera Eu tenho duas magias Não tem nem como não passar Ai, meu Deus do céu Tem Tem como não passar É, galera O jogo é difícil Mas vou me concentrar Porque eu sou um ninja I'm the ninja Mano, o cachorro mais caro Que me ajuda Esse vagabundo, hein Pulo, mano Tem que ser bem na beiradinha Tomou na nuca Aê Obrigado por ter voltado, hein Seu vagabundo Volta Nem atira Só volta Nesse aqui só, né Ah, ele embaçou Aê Ele embaçou Aê Matei, pelo menos Vamos, vamos E o outro ninja Volta tudo Volta pra lá Dá um jeito Pega o Uber Ai, não, mano Olha aí Ah, eu tomei Molotov Cara, errou O pulo já era Não tem Show nem vela Saco Só porque eu falei Que não tinha como perder, hein Olha Morri duas vidas Já Já gastei dez Conta no flipper Super contando No flipper Aê Aê O nome aqui Tá melhor Volte Olha Não pula Ai, mano Olha Que saco Eu com duas magias Vacilando Agora eu tenho três Agora eu vou passar Também de perfect Três Nada Tenho duas Ai, que saco Galera Embaçado Esse jogo aqui Vacilou Já era Você joga Mil anos E morre Mil Mil vezes Toma No popô Vai, vai Ninja Ali eu vou Tacar Logo Uma magia Tem duas Mesmo Ah, que se dane Que chato Esse ninja O rosa É o mais chato E o irmãozinho Dele Mas ele cai Não é sempre Que ele cai também Não Mas ele vem Atrás de você Lá voltou Ê Vagabundo Tomem Tomem todos vocês Os rosa Quase Rosinha Foz do rosinha Cuidado Para não errar O pulo ali Que pelo amor Deus Galera Depois dessa Mereço Uma curtida E uma Escrevida Se inscreve No canal Aê Meu Vocês vão me perder Agora é só jogar Isso aqui Para frente Só jogar Isso que a gente vai fazer Isso aqui é a última parte Amarelinho Ninja Banana Você bate e volta Manda o cachorro E já vem outra Aqui Aê Desce mais um Manda o Scooby Desce mais um Aqui tem vários Carmos Degrau Cuidado Aê E mais um ali Não O cachorro Não é para você parar Não filho É para você ir lá Isso E vem um Zé com Gifu Mata ele Ai Ai Dei sorte Nas duas vezes Difícil Cara Esse cara é chato Demais Vou voltar tudo Aqui Consegui ver ele Pelo menos Tem o Zézinho Aqui As vezes aparece Um cara Aqui também De lançar chamas Mas não é sempre Que aparece não Não sei por que Ai não Quase que eu Tomo no furinho Aê Ai ele foi lá Pegar o cara Pega lá Pega lá Aê Olha lá quem voltou Nossa Nosso parça Nosso parça Então Dá uma Na frieira Esse cara aí As vezes ele vem Para cá Me mata para lá Calma Calma Cachorro Calma Só calma Nossa senhora Meu Deus do céu Que tá com nervoso Aí Um de cada lado É sacanagem Muita falta De sacanagem Pronto Aqui é magia É filho Isso mesmo que ele falou Vai lá cachorro Pega ele pra mim Valeu Agora com o flamejante Rapaz Você não tem chance Olha o tempo Olha o tempo Ah não Deus do céu Cara Olha que beleza Que delicinha Ó O cara vai É o pulo Do Marvel vs Capcom O cara Vai até lá No Morra Bananinha Não esquece Desse aqui Ó Pelo menos que não tem Mais de fogo Né Tem que ser Normalzinho Estrelinha Normalzinho Também não tem Mais os caras Do escudo Moral Se quiser Kung Fu Olha Morri no Kung Fu Cara Eu não acredito Vem Vai ser a pressa Galera A pressa Sai 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 Marvel vs Capcom É o Strider Ó Sumiu Não para Mano Para Essa perereca Devagarzinho Galera Sem pressa Tá me apressando Sem pressa Então vou ouvir Vocês Vai vai Morde Morde Pega Pega Ele ali Fica tudo igualzinho Né Cara Que bom Gêmeo Acho Sem mais um pouco Só morrer nesse Kung Fu Não Sai fora Volta pra cá Olha ele ali Olha esse Malandro Vai Dá uma pecheirada Nesse cara Logo Mano Aê Pronto Esse aqui Voltou ainda Mano Kung Fu Também Meu Deus do céu Ufa Olha lá Agora o cara veio Vai lá Vai Obrigado Parece um ossinho A Cobaza depois pegar Olha Nossa Que raiva desse cara Agora Agora Ser os carinha do escudo É mais fácil Não Ou não Ai meu Deus Perdi meu cachorro Ai cara Não enfiou Agora Tem que dar um Um tapa Pra ele levantar Aê 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 Vai lá cachorro Não deixa morrer não Ai meu Deus do céu Vamos apuro Passou Aê Caramba Ufa Último Boss Essa parte é da hora Ele cumprimenta Um, dois, dois Vai dançar Essa tem que Matar Esses Esses Minions Aí Maluco Só que eles defendem Com a espadinha também Não é fácil Não Que eu tô acertando Bem que eles estão Nascendo Aê E no boss É o seguinte Aê Vai ficar defendendo Aí você tem que Tentar acertar No joelho dela Aquela hora ali Difícil Ter paciência Vai Serbendo Uma Duas Sacrifício Três Quatro Mais uma Dá pra soltar Magia Ou então Taca magia Agora Ai não Faltou um hit Tem que ter matado Dois Pelo menos Três Meu Deus E as vezes Ela dá umas Diferente Rapidinha Tá Esse é você Que é só Esse ataque Que ela tem Não Aê 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 Ufa A ideia era ter terminado Sem pegar continue Mais Acho que foi Três Ou quatro Três Quatro Fichas Tá Bom Jogo Difícil Mais um Jogo Finito Finalzinho Aí Salão no Mundo Foguetinho Já Pode Ir Pra lua Tranquilo E aí Que belo Final Que belo Uma obra prima Da Andy Galera Espero que vocês tenham gostado Dê o curtir O joinha Se gostou E se inscreva Que não é inscrito Malandro Senão vou dar Oga Amassado Caramba Nessa Testa Olha lá Terminamos Falou Até a próxima Galera Valeu